Mano, olha isso aqui! O cantor vai pegar a paquete do baterista e vai tirar a onda, mas olha o que ele vai fazer no final, mano! Olha isso aqui! Presta atenção! Presta atenção, cara! Agora! Agora! Sensacional! Olha aí! Olha que a minha refiou aqui! Rapaz, mano! Esse aí é o Doug Batera tocando com o Aslazahais Eu acho que esse é o nome, cara! Se eu errei, me perdoa, mano! É isso mesmo! O Aslazahais O Aslaz! Mano, sensacional, cara! E é, ó! Ele filmou aqui em dois ângulos, mano! Mas eu quero ver de novo no começo aqui! Rapaz, mano, o cara é sensacional! Vamos lá! Começo! Vai falar, Patera, do cantor! Vou pagar... Vou pagar mil reais pra quem souber a figura rítmica que o cantor aplicou aí, mano! Tercina! Você acertou? Manda o Pix aqui! Tu, 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 tu... Ah, pá, que legal! Vou pagar, de novo, de novo! Agora sem parar! Agora! E aí, ainda vai... Ah! Agora, agora, agora! Olha o Doug, Doug! É, vai aqui, ó! Vai cá e... É, muita pirula, mano! Agora! Outro ângulo! Joga aí, joga aí, joga aí, joga aí! É, sensacional! Foi o Sergio, cara! Já pensou lá, cai, né? Ah, acabou a graça! Sensacional, cara! Doug Batera e o seu cantor, Wallace Arraes! Muita técnica envolvida!